Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um cartão de crédito fácil de aprovar. Olha só pessoal, o cartão de crédito do vídeo de hoje está de fácil aprovação, até negativado está conseguindo ser aprovado nesse cartão de crédito. Então se você está com o nome sujo, está precisando de um cartão de crédito, é bem provável que você seja aprovado nesse cartão de crédito, porque ele está aprovando muito fácil e a solicitação é 100% online, através do WhatsApp você consegue solicitar esse cartão de crédito. Olha só galera, quando eu falo cartão de crédito fácil de aprovar, cartão de crédito para negativado, não significa que todo mundo vai ser aprovado nesse cartão de crédito. Vai passar por análise como qualquer outro cartão de crédito, só que é um cartão de crédito que está aprovando fácil, então tem uma grande chance de você ser aprovado nesse cartão de crédito e você consegue fazer pelo WhatsApp, como eu disse no começo do vídeo. E se você está negativado, está precisando de um cartão de crédito, eu tenho uma playlist aqui no meu canal que eu mostro somente cartão de crédito para negativado. Então se você está com o nome sujo, recomendo que você assista a playlist que eu vou deixar para vocês aí na descrição desse vídeo, ok? Bom pessoal, vamos lá. O cartão de crédito do vídeo de hoje é o cartão de crédito da DM. Eu já trouxe esse cartão de crédito aqui para o canal e alguns negativados foram aprovados nesse cartão de crédito, outros não foram, tá? Mas alguns inscritos negativados foram aprovados e muita gente conseguiu ser aprovado nesse cartão de crédito muito fácil, tá? Esse aqui é o cartão de crédito, como eu disse para vocês, é um cartão de crédito que você consegue fazer a solicitação 100% online pelo WhatsApp mesmo ali. Você consegue fazer a solicitação desse cartão de crédito e eu já vou mostrar para vocês, tá? Aqui pessoal, tem os benefícios do cartão, com ele você poderá comprar em mais de 2 milhões de estabelecimentos em todo o país. Ou seja, pessoal, é um cartão de crédito de bandeira Mastercard, tá? É um cartão de crédito de bandeira Mastercard, então você não vai ter problema em questão de comprar em estabelecimento aí, tá? Porque depende do cartão de crédito, tem cartão de crédito que é de bandeira própria e aí você não consegue comprar em qualquer lugar. Esse aqui você consegue comprar em vários lugares aí, por ser de bandeira Mastercard, ok? Aqui pessoal, tem as informações, ó, compras internacionais. Você pode estar usando o seu cartão de crédito para fazer compras internacionais, compras online, tá? Através do cartão virtual você consegue fazer compras pela internet aí. E ele já vem com a tecnologia AproximePag, tá galera? Então tá aqui todas as informações desse cartão de crédito e tem um aplicativo também. Tem um aplicativo da DM onde você acompanha todos os seus gastos. Todos os seus gastos, você pode solicitar aumento de limite, tá? E aí você também consegue visualizar a sua fatura. Aqui tá as informações da bandeira que você pode ganhar pontos, tá? Isso aqui é promoção da Mastercard, então qualquer cartão de crédito que tem a bandeira Mastercard, você consegue acumular pontos que você pode estar trocando por recompensas aí, tá? Se você tá negativado, provavelmente não vai liberar um limite tão alto pra vocês, tá? Pessoas que tá com nome sujo, provavelmente não vai liberar um limite tão alto, infelizmente, tá pessoal? Aqui, pessoal, tem outras informações sobre aqui o cartão de crédito, ó. Produtos e serviços, você pode fazer recarga de celular através do aplicativo usando o seu cartão de crédito. Isso é muito bom também. Às vezes você tá precisando de um crédito ali, aí você não tem dinheiro na hora, você pode usar o seu cartão de crédito, ok? Aqui, pessoal, tem as informações que você pode solicitar. Você pode solicitar aqui pelo WhatsApp, ó. Quero meu cartão. Clicando aqui, você vai ser redirecionado pro WhatsApp. Lá você consegue fazer a solicitação. Aqui tem mais informações, tá? Tem aqui ouvidoria, tem mais informações sobre o aplicativo aqui da DM. Pra fazer a solicitação do cartão de crédito é pelo WhatsApp, como eu falei pra vocês. Clicando aqui, ó, solicite já pelo WhatsApp. Que você vai ser redirecionado pro WhatsApp da DM pra você solicitar o cartão de crédito. Aqui já vem uma mensagem automática, ó. Olá, quero fazer o meu cartão DM. E aí você vai conversar com o atendente, ele vai pedir suas informações pessoais. E aí você manda tudo certinho, tá? Conforme ele vai pedindo, você vai mandando, vai passar por análise e você pode ser aprovado nesse cartão muito fácil. Tá negativado? Provavelmente vai ser um pouco mais difícil, mas tem gente sendo aprovado mesmo estando com o nome sujo. E não se esqueça de ir na minha playlist, tá? Lá eu só tenho cartão de crédito que aprova negativado. Se você não for aprovado nesse cartão de crédito, provavelmente na playlist você vai encontrar algum cartão de crédito que aprove você com o nome sujo, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês, ok? Valeu, tamo junto e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho